Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis e Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder a dúvida do José Lemos. Ele nos perguntou qual é a quantidade de água que o carretel joga por hora. Confere aí! Bom pessoal, antes de responder a dúvida do José Lemos, eu gostaria de pedir para você, se você está gostando desse vídeo, dá um like aqui embaixo que para a gente é muito importante saber a sua opinião e estar melhorando os nossos conteúdos. E respondendo a dúvida do José em relação a quanta água os carretéis jogam por hora, a gente trabalha com três equipamentos, dois de irrigação, que é o irrigatinho para até 5 hectares e o irrigate para até 12 hectares. O irrigatinho é um equipamento menor, exige uma bomba menor e claro um investimento menor pela questão de capacidade de área que ele tem, que é de até 5 hectares. A vazão dele é de 11.800 litros por hora, essa é a vazão média que a gente trabalha. Mas se caso você tiver uma limitação, ah, mas eu não tenho 11 mil disponível, eu tenho 9 mil litros por hora, a gente consegue adaptar porque o aspersor ele vem com bocais. Então a gente consegue dimensionar a bomba adequada para esses 9 mil litros por hora, para você conseguir trabalhar com o carretel, mesmo tendo uma oferta de água menor dentro da sua área. E já o irrigate é o nosso equipamento maior, tem 120 metros de mangueira e capacidade para irrigar até 12 hectares. Ele trabalha com 18.200 litros por hora, mas você também pode aumentar ou diminuir, dependendo do bocal que você utilizar e a bomba que você dimensionar. Mas a vazão ideal dele, que vai ser mais otimizada, é essa de 18.200 litros por hora. E a gente também tem o Ecoirrigate, que é o nosso carretel de Fertirrigação, que também trabalha com 18.200 litros por hora e você também consegue ter os bocais para fazer essa regulagem. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com uma vazão de 11.800 litros no irrigatinho e 18.200 litros por hora no irrigate e no Ecoirrigate. Tudo isso a gente pode ajustar para ficar melhor para a sua situação. Eu espero ter respondido a sua dúvida, José. Fico à disposição para qualquer dúvida que surgir. E se você tiver interesse e você que está olhando o vídeo aí, quiser nos fazer uma pergunta e que a gente produza um vídeo especialmente para responder essa sua dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em estar produzindo conteúdo para você. E também a gente gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, que a gente coloca conteúdo novo toda semana, conteúdo exclusivo para quem é assinante e para quem está inscrito no nosso canal. Então, muito obrigado pela sua atenção. A gente fica à disposição aí para qualquer dúvida que surgir e tenha uma ótima semana. Um abraço!